Então, pessoal, o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, não tem nada mais de achismo, tá? Não tem nada de disse-me-disse, isso aqui é uma informação de uma fonte muito segura, a TVS falando de forma oficial, beleza? Então não tem mais essa de disse-me-disse, não, porque o meu passarinho indiano, que não sei o quê, falou que é isso, que é aquilo. Então, agora veio de uma forma bem oficial, através do site Motul, eu vou ler aqui pra vocês. Então a gente vai tirar mais umas conclusões. Então eu peço pra você deixar o seu like, confere a inscrição e o sininho, vê se o sininho tá ativado, beleza? Ó o guardinho, vai com Deus. E também, se inscreva aqui embaixo caso você não esteja inscrito, beleza? Trazemos vídeo todos os dias aqui no canal com as mais quentes novidades do mundo duas rodas. Não só lançamentos, modelos lá fora, enfim, conduta de loja, lei que muda, tudo a gente traz aqui que pode impactar no motociclismo de uma forma direta e indiretamente também. E se você quer comprar uma moto, o corretor Santana, aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícia, beleza? Bom, vamos dar uma olhada aqui então no site Motul, porque agora a TVS falou de forma oficial, beleza? Não tem essa de disse-mentir isso, não, porque quem tá falando agora é o Rafael Mioto, bora. Bom, galera, aqui já estamos nós, aqui no site do Motul. E aqui, exclusivo, TVS no Brasil, descobrimos os planos da gigante indiana, tá? Em resposta ao Motul, a marca dá detalhes à sua estratégia após encerrar a parceria com Dafra, empresa planeja linha abrangente para o país. Essa informação sobre a TVS, pra quem tá chegando agora, né, de paraquedas, vem desde o ano passado, que começou um robô muito forte aí, que a TVS viria por cooperação própria, beleza? Então, aqui a TVS, além de ter vários modelos que aqui no Brasil seriam sucesso, com toda certeza, a Dafra agora recentemente anunciou uma quebra, né, da parceria ali entre a TVS e ela, né, a Dafra. Então, aqui embaixo, o Motul dá mais detalhes pra gente, tá? Com o término da associação com a Dafra, os produtos da empresa deixam de ser oferecidos para venda por aqui. Uma exceção é a Spot 110i, que está disponível por meio da plataforma de aluguel da Motul. Mas a TVS, por si, possui concessionárias por aqui, não possui concessionárias por aqui. Para tirar algumas dúvidas, conseguimos informações exclusivas diretamente com a TVS na Índia. A empresa comentou sobre como foi o fim da associação com a Dafra, como será o pós-venda da TVS e por assim em diante, tá? Então, a gente vai entrar agora num assunto que todo mundo quer saber. Como foi o encerramento do acordo com a Dafra? Será que foi a Dafra que rompeu o acordo ou foi a TVS, tá? Vamos ver aqui. O término do negócio entre Dafra e TVS foi anunciado pela marca brasileira no dia 14 de março. A TVS Motor Company e a Dafra Motors concordaram mutuamente em encerrar a parceria para a distribuição de veículos TVS no Brasil. A empresa agradece a Dafra Motors pelos anos de parceria, comentou a TVS. Isso aqui parece muito mais acordos entre cavaleiros, tá ligado? Isso aqui está um falando de uma marca, aí a marca vai lá e fala dela também. Então, ficou para nenhuma dela sair por baixo e nem divulgar quem cancelou com quem, tá? Então, aqui eles deixam bem aberto, né? A Dafra agradeceu pelos anos de parceria da TVS e agora a TVS fez a mesma coisa. E ao mesmo tempo que eles falam, eles acabam não falando nada, porque eles não querem dizer quem rompeu primariamente, né, o contrato, que na verdade também não interessa quem rompeu, né? Eu quero que se lasque também. Eu quero saber se vai vir ou não vai vir, tá? E na ocasião do anúncio, tá? A Dafra também havia agradecido a TVS pelos anos de trabalho em conjunto. Foram 14 anos. Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? O pós-venda com a Dafra já havia revelado o serviço de manutenção a oferta de peças que continua sob responsabilidade. No entanto, a TVS diz a Motul que será um período de transição, ou seja, indicado que alguma novidade sobre isso será anunciada no futuro. Aqui eu já trouxe para vocês que tem leis que respaldam o consumidor, que no mínimo a empresa, quando ela descontinua um certo produto ou serviço, né, ela tem no mínimo 5 anos de obrigação de manter peças e manutenções referente àquele produto ou serviço, beleza? Então, é no mínimo 5 anos a Dafra vai ter que fornecer peças, porque é lei, entendeu? Não tem essa de, é, é, com satisfação do consumidor, é, levando o consumidor a sério. Não, lei é lei e acabou. Eles dão essa de dar a entender que estão pensando no consumidor, porque muita gente comprou moto, mas é mentira, tá? Eles estão fazendo mais que a obrigação deles, porque a lei te assegura nisso, beleza? E o futuro lançamento? Vamos lá. Diversos produtos da TVS são aguardados no Brasil, incluindo a própria linha Apache, com modelos com a nova Apache RTR 310, e também a pequena Scrambler Ronin. Estamos trabalhando em uma estratégia renovada, olha isso, de entrada no mercado do Brasil, e em um portfólio abrangente de produtos que seja futurista e sustentável, e ofereça soluções de mobilidade de ponta, disse a TVS ao Motul. Bom, como vocês viram agora, não tem nada de disse-me-disse, tá? Essa aqui é a parte traseira da Ronin, que eles falaram, né? Vamos dar uma olhada aqui, porque tem muita gente que gosta, né, quando eu mostro a foto. Essa aqui que vocês estão vendo é a Ronin, beleza? E essa é a tão sonhada Apache RTR 310, que muitos, assim como eu, querem ver aqui no Brasil, uma moto com a mesma tecnologia, e até mais tecnologias do que a BMW R310, beleza? A plataforma é a mesma, o mesmo motor praticamente, tá? Porque as duas foram montadas pela mesma empresa, pela parceria da BMW com a TVS, e agora a TVS lançou essa Apache, que na minha opinião é uma das motos mais lindas lançadas na categoria até agora. E também tem a Ronin, que é essa moto que eu acabei de... Olha aqui, mais foda da TVS, é inacreditável, né, meus amigos? Olha, a moto é muito linda, não tenho o que dizer, tá? E agora ficou como um comunicado oficial agora, através do Rafael Mioto, tá? Não tem essa de disse-me-disse, passarinho indiano pra cá, passarinho indiano pra lá. É lógico que bateu muitas informações, porque a galera já vem reverberando na internet, mas é que nem eu disse pra vocês agora, tá? Eles saíram como um acordo de cavaleiros, ali eles não querem dizer quem rompeu com quem, porque pra eles não é interessante, entendeu? Não é interessante ter esse atrito justamente agora que a TVS tá querendo vir no Brasil. E eles já deixaram bem claro que tem possibilidade, tem possibilidade não, tem estratégia envolvendo o novo catálogo de modelos aqui pro Brasilzão. Isso é excelente pra nós, no futuro, aqui no Brasilzão, isso vai dar uma dinâmica absurda pro mercado brasileiro, e vai contribuir pra que nós tenhamos ainda mais dinâmica, mais coisas ainda pra gente ver, mais modelos pra chegar no Brasil. porque depois que a bajagem veio pra cá, abriu muitas oportunidades, muitos olhares voltaram pro Brasil, porque agora, quando vem uma gigante indiana já montando fábrica, já anunciando fábrica no seu primeiro ano, isso tá mostrando pro mundo que o Brasil está receptivo a investimentos, principalmente no ramo do motociclismo, beleza, meus amigos? Então agora não tem essa de disse-me-disse, a informação oficial carimbada do Rafa Mioto no site de Motul, beleza? Então é isso, ó. Miotão, tamo junto, é nóis. Então, se inscreva, deixa o like e te vejo no próximo vídeo, hein, Padão? É nóis. Comenta aí, galera, o que você achou?